Ô amiga, o meu é do mesmo jeito mulher, esse som de hoje em dia minha filha, tá tudo fraco minha filha, o meu só tá fofo Quando não é isso minha filha, quando ele dá o máximo, é uma catinha de boca, uma catinha de furico Minha filha eu não aguento não, só falo de esmaiar minha filha E quando não dá, não consegue dar o máximo, diz tô cansado amor, tô cansado, por isso que eu não consigo passar tanto tempo E ainda teve um dia que eu coloquei o miojo no fogo, tô aquela peca danada da água, não esquentou, não ferveu mulher Ferveu não, oxe, tá pensando que a sua ação aqui é boa, é um soca fofo minha filha, é um soca fofo Oxe, ah então vai, vai se ocupar, vai, tchau, tchau amor Não, pai, que história é essa? Fazer que eu soco fofo, catinha de boca, catinha de rato, que história é essa, rapaz? Tu acha que eu sou besta, é? Eu vou fazer propaganda, a mulher falando é mal do marido dela, que eu acho que eu vou falar bem de tu pra ela querer tu e deixar ele? Tu acha que eu sou idiota, é? Mas tu não precisa me pegar pensando assim não Tem que inventar, ela não vai nunca me querer Oxe